Eu não tenho a vida feia, mas já sinto a vida nela Acasou que eu nasci nela, hoje está à distância E damei aquela fragança das cores dos meus sinais Sim, saudade de um país, pois nem é verdade Eu tenho recordação do meu cavalo de palo O papel de pingal, o carro na minha mão Brincadeiras do moitão que eu tive em vacância Pois ficaram na distância também, se foram meus pais Sinto saudade de um país, do tempo da minha irmã A saudade foi primado no corredor da memória Tive uma risa sem glória, me acordei ao que me dava A você curta, claro, por toda preponderância Porque o menino tem ansia de curtar em animais E sinto saudade de um país, dos filhos da minha irmã Eu lembro de uma fã em pedra e papai no canto da roça O juvento da carroça e do nosso burro de seda Minha mãe que eu amedeca, se papai eu tinha ansia Seu tempo foi substância há muitos anos atrás Quero saudade de um país, do tempo da minha irmã Com a custa daior, tratada de amizades Minha mãe e a mãe que eu não peguei ao que me fico Minha mãe que eu teologia E com a custa de um país tenant Minha mãe que eu ndo hết Minha mãe que eu I mando Minha mãe que eu me paguei Minha mãe e minha irmã Minha mãe que eu te damage Minha mãe que eu sempre me lembro Obrigado.